Trazer uma boa notícia agora, uma boa notícia, uma notícia muito importante, principalmente para as mulheres e para os moradores lá da Vila Norte, daquela região. Eu recebo com satisfação o Maurício e a professora Liduína, gente. Ela está aqui no estúdio, minha queridíssima amiga professora Liduína e também o Maurício estão aqui para falar com a gente sobre uma ação importante. Tem um banner aí na tela, Rodrigo? Põe na tela aí o banner do que vai acontecer nesse final de semana. Né, Maurício? Maurício, bom dia. Seja bem-vindo ao programa. Maurício é presidente da Associação de Moradores. Me conta aí, Feira da Mulher Empreendedora. Rapaz, que nome forte, hein? Bom dia, Divino Betânio. Bom dia, telespectadores. Então, a nossa Feira da Mulher vai ser a primeira feira e o nosso objetivo principal, Divino Betânio, é a gente atingir esse público de empreendedoras da região. A Vila Norte é uma região um pouco periférica da cidade, distante do centro. E nós temos muitas empreendedoras com diversos produtos que, às vezes, muita gente que mora na região vem no centro comprar. E sabendo que lá tem também essas mulheres empreendedoras. Então, a ideia é que a gente possa... Tem comércio. Tem comércio. E isso, exatamente. Lá é forte, viu? Quem anda na Vila Norte, pessoal, lá tem tudo. Você precisa de mercadinho, oficina, salão de beleza, tem de tudo. Isso, lá tem pessoas que tem salão de beleza, oficina, farmácias. Tem pessoas que vendem pamonha, que vendem bolo. Calma, calma, que pamonha me interessou. Calma. Eu quero saber quem é a pamonha lá da Vila Norte. Eu quero ir lá. Calma. Essa me interessou, viu? Isso. Então, assim, nós temos muitas variedades de diversos produtos. E a ideia da feira é basicamente isso, né? Dar uma visibilidade para esses empreendedores. Certo. Para que eles possam expor seus produtos e saber que ali também tem empreendedores. Que as pessoas não precisam vir no centro comprar, que ali mesmo no bairro tem. Além do mais, nós passamos pela uma mãe de pandemia. Estamos passando. É. E muita gente teve que se reinventar. É verdade. E começaram a empreender. Então, a ideia da feira é basicamente isso. Uma divulgação. Vou falar com a Lindoína aqui agora. Lindoína, bom dia. Seja bem-vinda, professora. Ai, obrigada. Bom dia. Um prazer tê-la aqui, tá? Igualmente. Professora, como é que é a senhora também fazer parte disso? Está envolvida nesse trabalho? E o nome forte, Feira da Mulher Empreendedora. Ou seja, as mulheres da Vila Norte estão se destacando aí no mercado. Sim, sim. Com certeza. Eu estou à frente da diretoria da Comissão da Mulher. Certo. E é uma ação nossa, né? Da nossa diretoria, com apoio da associação. E a ideia é essa que o Maurício falou. É realmente empoderar mais ainda. Juntar, né? É. Mais ainda essas mulheres. Porque a gente acredita que elas têm grande potencial, né? Sim. E mostrar aquilo que elas têm. Eu não sabia. Tem muita coisa que às vezes comercializa lá na Vila Norte que o povo não sabe. Nem do próprio setor. Exatamente. E aí essa feira vai ser aonde? Vai ser como? Assim, amanhã. É amanhã a feira? Amanhã. Amanhã que horas e o local? Amanhã a partir das 17h30. Certo. Na frente da nossa sede. Certo. Que fica na rua 18. Na frente da sede da associação. Isso, da associação. Na rua 18. É. Então vai ser na rua mesmo. Na rua. Conseguimos fechar a rua, né? Então beleza. Então vamos lá. Lá vai ter os produtos que são comercializados pelas mulheres do setor. Correto? Isso, exatamente. Então tem comida. Quem quiser levar a família pra... Ah, o pessoal do Parque de Fátima. Lá do Monte Sinai. Sim. Do Itatutiúba. Ó, eu quero andar um pouquinho na Vila Norte. Vou lá. Pode ir lá que vai ter o que comer. Vai ter uma coisa diferente. Com certeza. Vai ter pula-pula. A pamonha. Vai ter a pamonha? Muita. Pural, pamonha. Prepara aí que eu tô chegando pra comer a pamonha. Corta. Atenção mulheres da Vila Norte. Pamonheira. Pamonha minha é de sal, tá? De doce eu não quero. De sal. Eu vou chegar aí. Delícia. Muito boa. Eu mesmo. A rasteirinha. Tem uma senhora que confecciona a rasteirinha. Minha mulher adora. Essa daí é pra patroa. Te esperar lá, viu? Então tá bom. Tô sim. Amanhã às 19 horas. 17 e 30. 17 e 30. 5 e meia da tarde. Exatamente. Então ó, 5 e meia da tarde já, 17 e 30. Se é convidado especial. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Maurício, muito obrigado pela presença de vocês. Passa pro despedir dele aqui. E a gente agradece. Faz o convite aí pro pessoal, Maurício. Finaliza aí. Então nós convidamos vocês que estão aí em casa. convida sua família, seus amigos, pra que a gente possa junto estar nesse momento. Além desse objetivo de dar visibilidade às empreendedoras da comunidade, é um momento de interação, é um momento de diálogo, de lazer, momento de estarmos juntos, celebrando o dom da vida. Então venha participar conosco. Muito obrigado, Divino Betânio. As ordens. É. Às disposição. Pelo seu convite, pela sua disponibilidade, pela sua qualidade. Tem que ajudar. E nós esperamos todos vocês lá, inclusive você, viu? Vamos voltar lá amanhã, vou comer pamonha, vou sair da dieta amanhã. Obrigado, gente. A gente continua com o programa Comunidade, trazendo informações pra você.